É isso aí, Replace aqui no Estúdio Show Livre, um oferecimento Besni. Aliás, você sabe que a Besni tem as tendências da moda para a família inteira, moda feminina, moda masculina, moda infantil, tudo em um só lugar, tudo na Besni. Olha só aqui, Replace aqui, é o segundo trabalho, quase apanharam do Bonadio para poder fazer esse disco. Vixe Maria, o tio é bravo. Não é mentira, não é bravo não, no começo a gente achou que ele era bravo, porque a gente só vê ele na TV e tudo mais. Aí ao vivo é mais bravo ainda. Aí você vai conhecendo ele, ele é de boa, ele é tranquilão. É tranquilão? É tranquilão, tudo que nem a rapaziada. Tudo bom, salve rapaziada, salve Caio, Koala, salve, salve, todo mundo aí. Nós estamos juntos aí. Pô, que bom tê-los aqui, mas como é que foi então, depois dessa dura vocês resolveram então trabalhar de verdade? Então, cara, a gente no primeiro CD independente, que foi o Vida de Papel, que já deu um puta trabalho, a gente que correu atrás da arte e tudo, e da galera comprar o CD e tudo mais. Para você ter noção, o CD, a galera comprou antes dele existir. A gente fez um tipo de uma pré-venda e a galera representou, aí que a gente conseguiu pagar o CD. E aí foi desse CD que chamou a atenção dele, que ele chegou e chamou a gente para uma conversa. E foi aí que a coisa ficou profissional, que aí a gente entrou no estúdio legal e colocou as ideias que a gente queria ter colocado no primeiro CD. Então foi a oportunidade e ele fechou junto com a ideia que a gente tinha de som, de colocar uma pitadinha de hip-hop, um pouco de eletrônico, um pouquinho das coisas que a gente gosta. E aí acabou rolando e a gente está trabalhando com ele agora. O CD se chama Até Aqui. Até Aqui. Eu estava ouvindo o CD e eu vi que essa mistura é muito bem feita. E o interessante é que cada um da banda tem uma influência musical diferente do outro. Eu acho que isso é legal no Replace. Por mais que a gente seja muito amigo e sempre está junto, mas cada um escuta uma coisa. Cada um acaba curtindo um estilo diferente. Bom, eu gosto muito de um pouco de tudo. Eu escuto música eletrônica, mas também eu escuto rock, eu escuto um pouco de hip-hop. O PA e o Caio cuidam mais da parte pop da banda. Eles curtem uma coisa mais acústica, mais puxado para o pop mesmo. E não dá briga não, Betão? Até hoje não deu, né? Até hoje deu certo. Até hoje vocês estão juntos, né? Quanto tempo de banda? Então, essa não é a formação original. A formação original foi há dois anos atrás, dois anos e meio atrás, que saíram os dois guitarristas. E a gente achou o Vini e o Peu na estrada. Quatro anos e meio, o total. É, o total dá quatro anos e meio. Quatro anos e meio. É uma banda até nova, né? É, geral, você é nova ainda, né? Bacana, parabéns. Oi! Eu nunca nem me importei Deixei que...